E aí Troca de lado, troca de lado, troca de lado Aí Pelete, gasto na improvisação Olha a porra do teu dente, é a caverna do dragão Se liga no meu papo, tá achando que é MC Você tá ligado, mano, tá mais é, passa assim Se liga, tá rezando, deixa eu te falar Tá ligado, tu é macumbeiro, reza pra manjar Se liga no meu papo, dança na... Olha, você não imagina Você tá ligado, vagabundo, eu vou te esculachar Tranquilão, agora sem ignorância Agora eu vou matar o preto velho na infância Se liga no meu papo, esse é o talento Vou mostrando que você não tem argumento Eu mostro o meu respeito sem preconceito Eu mando a minha rima Tamo na final, no rap os priolo que predomina É isso aí, parceiro, manda a improvisação 45 segundos, MC Pelé É nóis, hein, ó Fica aí, família questiona o barulho Galiza, mano Aí, Pelé, pergunta pra eles aí, então É sangue, né não? É sangue não? Vem, vou Vou Falou de Macomba e você, seu Zé Doia, mas já Vem buscar a oferenda, pelo amor de Deus Olha só, você perdeu Você tá ligado, mano Aqui não vai ter brão Olha só, neguinho Você fica na pior Só chegou no final porque tu ganhou de W do Samurai E é agora que tu cai Se liga, Joãozinho Rima até com seu pai Então pega na visão Faça o improvisação E você não rima nada Igualzinho o Jamelão Tu esquente Aí, neguinho, eu faço o break Você tá ligado, mano Na arte não tem hate Não tem hate, mas tem mate Você tá ligado, olha só aqui Tô na humildade Sabe por quê? Tô tranquilão A cá E você que praticou Nos alemão Agora sim, Gia Agora sim, Gia Gostei da base, hein Eu vou gastar a marola, então Eu vou gastar a marola, então Ó Você veio me gastar E vou gastar, então Aqui tá o dentinho Na minha frente, então tá o dragão Olha só, você falou de caverna Amor, infeliz Caverna? Eu sou grande, nariz Alguém, parceiro agora Alguém, eu vou te gastar Que eu chego mandando No universo pra lá Do parceiro aqui Mas tu não vai dar Então se liga Alguém, neguinho Não se esqueça Pretinho, guarda a bicha Lá do bode Do capeta Pode par Alguém, neguinho Tudo é fraco Eu chego no bagulho Eu faço verso improvisado Eu fico puto Quando eu quero pular na escada Quando vem o papadocco E com a gima decorada Eu fico boladão E faço improvisação Por isso que tua cara agora Vai pro chão Sabe por quê? Neguinho Tomo de assalto na favela Tu é vacilão E vai pro saco Otário Aqui, ó Acabo contigo Você tá ligado Sua pena Identidade Sua Maurício É tipo assim Neguinho Não tem bumerangue Vamos ver se esse cara Consegue tirar um pouco de sangue E aí, rapaziada Troca de lado E aí, troca de lado E aí Lembra pra ele Lembra pra ele Lembra pra ele Papadocco 45 segundos De por o quê? De por o quê? Vai que vai, neguinho Calma Por quê? Aí Menor, eu te gasto No estilo notório Não sei sangue Mas de você Eu acho que saia petróleo Se liga no meu papo O verso é verdadeiro Na tua canela Passou graxa De borracheiro Você tá ligado Eu te gasto com o mic Olha a sobrancelha Faz o símbolo da Nike Se liga no meu papo Tem que ver que eu verso Um amorado Decorado o quê? Eu tô mandando improvisado Você tá ligado, mano O rap é eterno Olha os teus dente Parece até com um caderno Se liga no meu papo Tudo é cora, rima Você tá ligado Eu vou mandando aqui Na disciplina Olha só, parceiro De você Dá até dó Sai daqui, lacraia Tua reguinha Pocotó Você tá ligado Mano, esse é meu dom Agora ressuscitaram O mano, o lafão Se liga no meu papo Você tá de treta Aê, manjé Não mandou oferenda Mas mandou pro capeta Hey, 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 hey What you gotta say? Tchau 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 Tchau